Falando agora sobre operações com polinômios, a gente vai falar de adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios. Começando com adição. Eu tenho aqui os polinômios A de x, 2x³ mais x menos 3 e o polinômio B de x, x² mais 2x menos 4. Se eu for somar esses dois polinômios, é muito simples. Basta eu somar os coeficientes que tem o mesmo expoente acompanhando o x. Como assim? Aqui em cima eu tenho 2x³. Percebam que eu não tenho nada ao cubo aqui embaixo. Então fica somente 2x³. Porque é como se aqui tivesse 0x³ mais 2x³, 2x³. Em cima eu não tenho nenhum valor ao quadrado, mas embaixo eu tenho. Então eu só copio. Mais x². Aqui em cima eu tenho um x e aqui eu tenho 2x. x mais 2x é igual a 3x. Por fim, aqui em cima eu tenho menos 3 e embaixo menos 4. Menos 3 menos 4 é igual a menos 7. Então somar polinômios não é novidade nenhuma. É como se você estivesse somando duas expressões algébricas. Tranquilinho. Subtrair? Mesma coisa. A única diferença é que o segundo polinômio estará com o sinal trocado. Como assim? Vou fazer 2x³ menos... Bom, não tenho nada ao cubo no segundo, então vai ficar 2x³. Aqui eu não tenho termo nenhum ao quadrado. Como vai ficar com o sinal invertido? Então é como se fosse 0x² menos x², que é menos x². Aqui eu vou ficar com x menos 2x, que é menos x. E por fim, menos 3 menos 4. Menos menos 4 é 4 positivo. Menos 3 mais 4 é 1. A multiplicação entre dois polinômios é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais trabalhosa. O que eu vou fazer? Vou copiar o primeiro polinômio, 2x³ mais x menos 3 e vou multiplicar ele pelo segundo polinômio, x² mais 2x menos 4. Efetuando essa multiplicação, eu vou ter que fazer uma pequena distributiva. Pequena modo de dizer, porque olha o tanto de conta que eu vou ter que fazer aqui. É todo mundo com todo mundo. Não é simplesmente multiplicar os que estão na mesma posição. Então vamos lá. 2x³ vezes x²? 2x³. 2x³ vezes 2x? 4x². 2x³ vezes menos 4? Menos 8x³. x vezes x²? x³. x vezes 2x? 2x². x vezes menos 4? Menos 4x. Menos 3 vezes x²? Menos 3x². Menos 3 vezes 2x? Menos 6x. Menos 3 vezes menos 4? Mais 12. Após eu efetuar a distributiva, basta eu juntar os termos que der para juntar, o restante eu só copio. Como eu só tenho esse termo, a quinta, eu vou só copiar ele. E para facilitar, para eu não me perder, eu posso vir aqui e riscar ele, para lembrar que eu já utilizei. Qual termo que eu tenho a quarta? somente o 4x³. Então 4x³. Beleza? Já utilizei. Tchau, tchau, 4x³. Eu tenho menos 8x³ e x³, que dá exatamente menos 7x³. Vou lá e corto os dois termos ao cubo. Tenho 2x² e menos 3x², que dá exatamente menos x². Corto 2, menos 3. Menos 4x, menos 6x, menos 10x. Corto menos 4x, corto menos 6x. Só tenho um valor de termo independente, somente o 12, então só copio. Então está aqui adição, subtração e multiplicação de polinômios. A divisão de polinômios é um esquema um pouquinho diferente, um tanto quanto mais complexo que essas outras operações. Vamos começar falando desse formato aqui. Um polinômio P de x pode ser escrito com uma multiplicação de dois polinômios mais o resto, sendo que esse resto pode ou não ser zero. Então esse P de x é chamado de dividendo. O S de x, divisor. O Q de x, quociente. E o R de x, resto. O resto. Foco em quociente e resto. São palavras que certamente pode aparecer no vestibular para vocês. Então lembrem muito bem do que é o quociente e o que é o resto. Na divisão a gente vai usar o sistema de chaves aqui, igualzinho o que você utiliza para fazer 37 dividido por 5, por exemplo. Onde o P de x é o dividendo, o S de x é o divisor, o Q de x é o quociente e o R de x é o resto. É como se o quociente fosse o resultado da divisão da divisão e o resto seria o resto. O que sobra depois que você tem o resultado da divisão de P de x por S de x. Agora um exemplo sobre divisão de polinômios. Tenho aqui o polinômio P de x, 2x ao cubo mais x menos 3 e o polinômio S de x, x quadrado mais 2x menos 4. Percebam que o polinômio P de x não é completo. Está faltando nele o termo ao quadrado. Se não for completo, uma dica muito importante é você fazer o seguinte, a gente vai completar ele. Como assim? Vou escrever aqui, 2x ao cubo mais 0x quadrado mais x menos 3. Ou seja, onde estava faltando x quadrado eu coloquei 0. No outro polinômio que está completo eu não mexo, vou só copiar. x quadrado mais 2x menos 4. Está pedindo para dividir esses dois polinômios e depois de efetuada a divisão, dizer qual é o quociente e qual é o resto. Vamos lá. Então, primeira coisa, completa os polinômios, joga aqui, joga na chave, vamos que vamos. Primeira coisa que a gente vai fazer logo depois de colocar na chave é selecionar esse primeiro e esse primeiro e fazer a divisão entre eles. Quanto é 2x ao cubo dividido por x quadrado? Bom, 2 por 1 dá 2, x quadrado, perdão, x ao cubo por x quadrado dá x. Então, a divisão de 2x ao cubo por x quadrado vai dar exatamente 2x. Agora, é muito importante o que eu vou dizer. Na multiplicação de 2x por x quadrado dá 2x ao cubo. Ok, vou escrever aqui, 2x ao cubo. Porém, você deve inverter o sinal do resultado que deu na multiplicação. Isso é muito, muito importante. O que eu estou colocando em vermelho tem que prestar muita atenção e seguir observando certinho, senão vai dar errado. Então, continuando. Continua a multiplicação, 2x vezes 2x dá 4x. Ok, perdão, 4x quadrado. Ok, porém, eu vou inverter o sinal disso. Eu vou ficar com menos 4x quadrado. 2x vezes menos 4 dá menos 8. Ok, menos 8x. Porém, eu vou inverter o sinal e vai ficar mais 8x. Ok, agora basta eu somar essas duas expressões. 2x ao cubo dividido por 2, perdão, menos 2x ao cubo. Corta, corta. 0x quadrado menos 4x quadrado, menos 4x quadrado. x mais 8x, 9x. E vou descer o 3. Ok, aí a pergunta é a seguinte. Menos 4x quadrado, dá para dividir por x quadrado? Sim, enquanto o grau dessa expressão for maior ou igual o dessa, eu consigo dividir. A partir do momento que o grau desse primeiro for menor do que o desse primeiro, já não consigo mais. Então, menos 4x dividido por x quadrado, perdão, menos 4x quadrado dividido por x quadrado, menos 4. Menos 4 vezes x quadrado, daria menos 4x quadrado. Porém, eu devo inverter o sinal. Menos 4 vezes 2x, daria menos 8x. Novamente, eu vou inverter o sinal. E menos 4 vezes menos 4, daria 16. Porém, invertendo o sinal, menos 16. Somando essas duas expressões, a primeira vai cancelar. 9x mais 8x, 17x. Menos 3, menos 16, menos 19. Como eu tenho um termo do primeiro grau, não dá para dividir por um do segundo grau. Então, acabou a conta. A gente fala que o quociente é igual a 2x menos 4, que é a expressão que está aqui embaixo da chave, e o resto dessa divisão é igual a 17x menos 19. Então, essa é a divisão de polinômios. Agora, falando sobre um tema importantíssimo de polinômios, não vou falar que é o mais importante, mas dessa aula de agora é sim o mais importante, que é o teorema do resto. O teorema do resto parece complexo, né? O resto da divisão de um polinômio Px de grau n maior ou igual a 1 pelo binômio do primeiro grau ax menos b com a diferente de zero é o valor numérico de P de b sobre a. Parece muito complicado, então eu vou mostrar isso na prática para vocês, vocês vão perceber que a ideia, na verdade, é bem simples. Tem aqui uma questão da UFSJ, tem o polinômio do quarto grau, x à quarta menos 3x ao cubo menos 3x quadrado mais 11x menos 6, e é correto afirmar o quê dessas quatro opções? Primeira opção, P de 10 é um número de cinco algarismos. Nesse caso, a gente não vai utilizar nada de teorema do resto, é simplesmente calcular o P de 10 e observar se é verdadeiro ou não. P de 10 vai ser igual a 10 à quarta, estou substituindo aqui, o valor numérico de P de 10. 3 vezes 10 ao cubo menos 3 vezes 10 ao quadrado mais 11 vezes 10 menos 6. Então vai dar aqui mil, 10 mil na verdade, 10 mil menos 3 mil, que vai ser 7 mil, 7 mil menos 300, 6.700, 6.700 mais 110, 6.810 menos 6, 6.804, e aí você vai perceber que não possui cinco algarismos. Na verdade, ele possui quatro algarismos. Nesse caso, essa afirmação é incorreta. Na alternativa B, está falando que tem quatro raízes distintas. Pode ser, pode ser. Esse eu não vou entrar a fundo, porque demoraria muito para a gente encontrar. Vamos para a letra C. Na letra C, está dizendo que na divisão por x mais 2, apresenta a resta igual a 4. E é aí que vai entrar o teorema do resto. Nós poderíamos muito bem pegar o polinômio x à quarta, menos 3x ao cubo, menos 3... Pegar tudo isso e dividir por x mais 2. Beleza. Porém, tem um jeito muito mais fácil de encontrar o resto, que é da seguinte forma. Você vai calcular o P da raiz dessa segunda expressão, do menorzinho. Como assim? Qual é o valor que zera essa expressão? Que quando você colocar no lugar de x, vai zerar isso. Que valor é esse? Menos 2. Se você não consegue fazer rápido assim de cabeça, é simplesmente pegar essa expressão e igualar a zero. Você vai perceber que o x vai dar menos 2. Esse valor que zera essa expressão, você vai substituir aqui no lugar de x. Ou seja, o P de menos 2 vai me dar o resto da divisão do polinômio P de x por x mais 2. P de menos 2. P de menos 2 é igual a menos 2 à quarta, menos 3 vezes menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais 11 vezes menos 2, menos 6. Aqui vai dar 16, menos 8 vezes menos 3 dá 24, mais 16, 40. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes menos 3 dá menos 12, 40 menos 12, 28. 11 vezes menos 2 dá menos 22, 28 menos 22 dá 6, menos 6 dá 0. Ou seja, o resultado da divisão de P de x por x mais 2 é igual a zero. E ele está dizendo que é igual a 4. Essa informação está incorreta. Então, a C não é verdadeira. Na alternativa D, está dizendo que o polinômio P de x é divisível por x menos 1. Quando é divisível, o resto da divisão de P de x por x menos 1 deve ser zero, que é o que aconteceu na alternativa C. Quando eu substituí aqui por menos 2, deu exatamente zero. Ou seja, P de x era divisível por x mais 2. Vamos ver se isso acontece também quando divide-se por x menos 1. Então, eu vou calcular aqui o P de 1. Por que o P de 1? Porque 1 é o valor que zera essa expressão aqui. Ok, o que vai ser o P de 1 então? Vai ficar 1 à quarta menos 3 vezes 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 11 vezes 1, menos 6. 1 menos 3 menos 2, menos 3 menos 5, menos, perdão, mais 11, 6 menos 6, zero. E não é que deu zero? Se deu zero, significa que a divisão de P de x por x menos 1 realmente dá zero, então é divisível. Resposta correta, alternativa D. Sendo assim, a B não é a correta mesmo. Muito bem, pessoal. Para terminar essa parte de polinômios, nós falaremos ainda sobre duas propriedades importantes. A primeira é divisão pelo produto x menos a, x menos b. Se você tiver um polinômio P de x e ele for divisível por x menos a e também for divisível por x menos b, então nós dizemos que o P de x é divisível por x menos a vezes x menos b. Então, se for divisível por um binômio do primeiro grau e um outro binômio do primeiro grau também, é divisível pela multiplicação desses binômios. E tem também o teorema das divisões sucessivas. Se você pegar um P de x, dividir ele por x menos a, ele vai dar um certo quociente e um certo resto. Se o resto dessa divisão bater com o resto da divisão do quociente por x menos b, nesse caso, você diz que P de x é divisível por x menos a vezes x menos b. Vamos ver isso na prática como que vai funcionar. Então, eu tenho aqui um polinômio P de x, ele é divisível por x menos 1 e o resto, perdão, e o quociente da divisão também é divisível por x menos 2. Utilizando o teorema das divisões sucessivas, nós podemos afirmar, então, que o P de x é divisível tanto por x menos 1 quanto por x menos 2. Sabendo disso e utilizando o teorema do resto, eu posso calcular o P de 1, que tem que dar zero. Por que o P de 1 tem que dar zero? Porque se P de x é divisível por x menos 1, ao substituir o x por 1, que é o valor que zera a expressão, como é divisível, o resto tem que ser zero. P de 1 vai ser igual a 1 à quarta menos 5 vezes 1 ao cubo mais A vezes 1 ao quadrado mais 5 vezes 1 mais B. E tudo isso tem que ser zero. Utilizando o teorema das divisões sucessivas, nós sabemos também que o P de x é divisível por x menos 2, ou seja, P de 2 tem que dar zero. substituindo aqui, eu vou ficar com 2 à quarta, menos 5 vezes 2 ao cubo, mais A vezes 2 ao quadrado, mais 5 vezes 2, mais B, e tudo isso deve ser zero. Aqui em cima eu tenho eu tenho A mais B igual a 1, menos 5, menos 4, mais 5, eu vou ter 1. Se eu passar isso para o outro lado, vou ficar com menos 1. Aqui embaixo eu tenho 4A, 4A, mais B, mais B igual a, 2 à quarta, 16, 2 ao cubo, 8 vezes menos 5, menos 40, mais 16, menos 24, menos 24, mais 10, menos 14. Ao passar para o lado de lá, fico com 14 positivo. Vou então resolver esse pequeno sistema de equações. Como que eu posso fazer isso? Dentre outras formas, eu posso multiplicar esse de cima por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu vou ficar com menos A menos B igual a 1. Somando essas duas equações de baixo, eu vou cortar o B com o menos B, vou somar 4A com o menos A, que dá 3A, e somar 14 com 1, que dá 15. Se 3A é igual a 15, então a gente pode concluir que A é 5. Encontrei o valor de A. Para encontrar o valor de B, basta substituir em qualquer uma das duas equações. Vou substituir na de cima. Se o A é 5, passo 5 para lá, fica negativo, o B só pode valer menos 6. Então, nesse caso, B é igual a menos 6 e A é igual a 5. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de polinômios. Essa matéria tem tudo a ver com a nossa aula de equação polinomial. Equação polinomial é quase que uma continuação dessa aula. Então, não percam, assistam, de preferência, espero que vocês tenham assistido essa primeiro e depois equação polinomial. Nos vemos nas próximas aulas aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.